Fala aí amigos do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adele e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E dessa vez, como o meu canal tem o intuito de trazer um gameplay pra vocês aqui de jogos aleatórios Tá aí, né, o que acontece muito raramente de eu sair da rotina do Battlefield, do Call of Duty Tá aqui eu trazendo um vídeo de um game, The Cursed Forest, ou seja, Floresta Amaldiçoada, uma coisa assim E por que eu trouxe esse jogo? Primeiro de tudo, eu já falei que meu canal é de sugestões de games, mostra e tal, coisa e tal E também trouxe por um motivo que muita gente tinha me pedido pra trazer vídeo do Outlast Só que pra mim, o Outlast, eu não vejo ele como um jogo tão legal pra mim trazer pro canal Porque tem muito youtuber Ganad, muito maior do que eu E entre aspas, outros canais médios e pequenos como o meu Que tá fazendo série por aí no YouTube Então eu seria mais um qualquer trazendo aí o vídeo do Outlast Então eu resolvi trazer um pouco aí do vídeo do jogo The Cursed Forest Que eu e um amigo meu estávamos conversando um dia via Skype E do nada surgiu aí, né, esse jogo Então eu resolvi, depois que eu tenho jogado ele um pouco, tá, eu joguei um pouco do jogo Então eu resolvi tá trazendo pro canal Falei, poxa, vou fazer gameplay, acho que o pessoal pode gostar Mas também já tem vídeo dele por aí na internet Beleza, pessoal? Vamos lá então Só lembrando, ele é feito com a CryEngine 3 Ou seja, ele é feito com a mesma engine usada no Crysis E é um jogo gratuito Eu vou tá deixando o link pra ele na descrição do vídeo E ele precisa que você crie uma conta no site CryDev Pra você poder acessar e jogar o jogo Vamos lá, já falei demais Vamos pro gameplay Lembrando que eu tô gravando esse vídeo Hoje, deixa eu ver aqui meu celular Dia 19, no sábado, às 15h para as 3h da manhã Ou seja, passou o feriadão aí de sexta-feira Sexta-feira santa Tá aqui 20h para as 3h da manhã do sábado E possivelmente alguém pode abrir a porta aqui do meu quarto e me mandar dormir Enfim, né? Nem tudo é perfeito nessa vida Mas vamos lá, o jogo tá carregando Isso Aqui, eu não vou traduzir ao pé da letra pra vocês Mas aí conta que no dia 13 de agosto Ele recebeu uma infeliz notícia de que a mãe dele teve um ataque do coração E pensando na mãe dele, ele foi ao encontro a ela na cidade Porém o caminho era muito longo E ele decidiu cortar um caminho Passar por um caminho mais deserto Que era uma floresta Que por sinal já tinha uma fama de amaldiçoada Mas ele não deu bola Ele foi 100% pensando na mãe dele E como a escuridão que rodeava era tão imersiva Ele acendeu os faróis do carro Mas mesmo assim não esteve adiantando muita coisa E ele acabou atropelando uma criatura preta E veio a desmaiar logo em seguida Depois da pânica que teve nos faróis do carro Que não adiantou Ele desmaiou E é onde que a gente logo em seguida Inicia o gameplay A gente acorda A gente tá na beirada de uma fogueira Cercado aqui, né? Por uma vegetação Estamos realmente numa floresta E tipo, tem umas latinhas aqui Essa daqui é tipo uma imitação da Pepsi Mas... E esse aqui o que que é? Uma cerveja? Sei lá Nem dá pra... Eita, tá parecendo risada gringa Mas vamos lá então, pessoal Vou trazer um pouquinho aqui O vídeo vai ficar na minha playlist de jogo De jogos recomendados Mas se vocês quiserem Eu posso zerar esse jogo Trazer uma série do jogo pro canal Fica a critério do que você acha E comente no vídeo Vai ser de grande utilidade pra mim Tá, galera? Vou... Seria um prazer gravar os vídeos aqui Da série do jogo Vou zerar ele Eu ainda não zerei Joguei só um pouco Então... Vamos lá Vai ficar aí com esse primeiro vídeo De primeira impressão Na minha playlist de jogos recomendados Mas se eu fizer uma série Vocês quiserem que eu faça uma série Eu crio uma playlist única pra ele E faço a série Bom, vamos lá então Vamos se enfiando aqui Floresta adentro Floresta adentro Pra poder Fazer O que precisa Que é a gente sair daqui Né? É... Sei bem Sair daqui É o que a gente precisa fazer E caramba Já começou já Vamos entrar nessa Nessa casinha aqui Essa casinha aqui É o que há, hein? Vamos lá Vamos ver Olha o som Dentro dessa casinha, meu Vou deixar o volume do jogo Um pouco mais alto Pra vocês poderem assistir E ouvir mais Tranquilamente Aí o que que acontece Eu vou traduzir Essa nota pra vocês Galera Se couber Ok Na caixa de diálogo Do YouTube Porque não adianta Eu prometer Que vou traduzir E na verdade Não conseguir Colocar tudo Na caixa de diálogo Mas se eu conseguir Eu coloco, tá? Igual eu faço Nos vídeos Metro Last Light Caramba O barulho foi esse Aqui tem uns Boboletinhos ali E tal Vamos lá Então Eu sei que o primeiro lugar Que eu tenho que ir É uma ordem aleatória Mas o primeiro lugar Que eu tenho que ir É esse aqui Vamos lá É muito bacana Pessoal Esse jogo aqui É muito medonho Bem Essas áreas vermelhas Piscando E sapo Maldito Essas áreas vermelhas Aqui piscando São os lugares Onde eu tenho que ir Pra pegar Olha lá em cima da pedra Atrás do 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 negocinho vermelho Vamos lá Tem que mergulhar Tem que mergulhar É coisas que eu tenho que coletar Tá São coisas que eu tenho que coletar Pra formar Sei lá o que Isso aqui parece que é Uma bacia Vamos lá Coletamos Escutei alguém mergulhando Bem Vamos sair daqui O quanto antes Vamos sair daqui O quanto antes Ai Meu Deus do céu Que isso Cadê onde eu tô Ali Ali o pesqueiro Eu não consigo nadar Pra superfície Ah Consigo sim Sai dessa água Mano Porra Velho Eu não deixo De arrepiar Mano Esse jogo Esse jogo aqui Me dá arrepios É um dos jogos Que mais me dá arrepios Vamos lá Vamos lá São várias partes Que eu tenho Que juntar Viu galera Desse Oh porra Juntar De um esqueleto Não sei Não cheguei a formar O esqueleto inteiro Mas foi o que eu cheguei a entender Vamos ver Vamos ver Aqui tem um geradorzinho de luz Que faz esse barulhinho Aqui mano É muito macabro O jogo Recomendo aí pra vocês Tá Recomendo mesmo o jogo E vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui Pelos caminhos Olha o som Do ambiente Sempre atento A todos os lugares Qualquer movimentação Qualquer coisa Velho Eu tô assustando E eu já passei Por tudo isso É incrível Eu já joguei E não deixa de ser Assustador O negócio Aqui Vamos colher agora Parece que é uma mão Ou pé Não sei É a parte da mão Isso é legal Eita preula Olha lá Em cima da pedra Saiu É muito macabro Eu não sei qual que é a função Dessa pessoa Que fica me rodeando aqui Mas Se deixar ela me mata Então a gente parece Que tem que fazer um ritual Aqui Pra acalmar Essa Essa alma Que fica me Me seguindo Tem alguns detalhes aqui Que me lembra muito O Fear Alguns detalhes sonoros Alguma A própria alma Me lembra um pouco O Fear Bom A gente Vamos pra cá agora Pra cá Que O barato é louco E o gráfico É muito bonito Galera Não é Nada muito Tabajara não Crying É Bonita de qualquer forma É Olha ali Meu Deus E se a gente For aqui Atrás O que que acontece Cadê Ai Ficou vermelha A bagaça Tá Vamos sair daqui Vamos sair daqui Mano Eu tô arrepiando muito Tô arrepiando muito Olha a coruja Ali Ali é a outra peça Vamos se enfiando Cada vez mais No meio da floresta O som desse jogo Mano É Poderia ser mais perfeito Mas Já tá foda Uou Vamos sair daqui Ali 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 O espírito Vamos lá Vamos lá Ah Subiu Porra mano É muito medonho Isso Isso tá louco Bom Pegamos Três partes Certo Vamos voltar Já que pegamos Três partes Acho que Vamos voltar Pra aquela casinha lá Já tô vendo o bicho Lá na frente Já ó Em cima na predra Um pouco mais Pra esquerda Aqui Aqueles olhos Brilhantes Dele lá Que estranho Ó Saiu Que estranho Mano É um jogo Sabe Valeu a pena É um jogo Não muito conhecido E Poxa Vale a pena Trazer o conhecimento Pelo menos Dos meus inscritos Vocês aí Meus inscritos Todo mundo Que tem acesso Ao meu canal Então Porque o Tlets Já tá muito conhecido Tem muito youtuber Grande que fez Aqui na casa Não Vamos seguir aqui Essa Trilha Poxa Que foda O gameplay Pode ficar um pouquinho Grande aí Tá pessoal Mas eu vou mostrar Uma boa área Aqui Que foi do que eu joguei E aonde Até onde eu parei Vamos falar assim E se vocês quiserem Que eu continue de lá Se eu conseguir passar De lá Daquela parte É Eu continuo Faço a série aí Do jogo Junto com Metroless Lights Né Aqui eu tenho Outros caminhos Vamos pela esquerda Vamos pela esquerda Vamos pela esquerda Vamos pela esquerda Que o barato é louco Vamos lá Olha o som Do ambiente Filha da mãe Meu Deus Que isso Rapaz O bicho parece Bem na tua frente Sem aviso prévio Que coisa Sem educação Opa Eu vi isso aqui Caindo É que a gente Tem que passar Embaixo Que medo Disso Cara É muito épico Não tem arma Tá pessoal Até o momento Que eu joguei Eu não peguei arma Nenhuma Também não faria sentido Quem mata É espírito Com arma Não existe isso Né Então Vamos lá Mais uma casinha Ops Mais uma fogueira Pra mim a fogueira do negócio É o checkpoint Vamos lá Vou entrar nessa casinha aqui Que a coisa A porra tá séria Tem essas caixas aqui Mano Eu nunca Eu nunca que sei Se pode ter alguma coisa Nessas caixas Tá Vamos lá Vamos entrar nessa casa aqui Que eu já demorei muito Orra bicho Vocês viram ali Uma sombra Ah Aqui Essa parte Dá pra traduzir Tá pessoal Que dá pra mim traduzir E pôr aqui Do lado direito Eu vou pôr Beleza Mas A pessoa aparentemente Tava um pouco desesperada Aqui tem uma foto De uma senhora E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aqui Mano Eu assustei com a minha sombra Agora Vamos pegar a pedra aqui Passou lá fora Ok Vamos lá Derrubou a Como assim Derrubou a foto da mulher Meu Como assim Mano Eita porra Ai Tô escutando voz Velho Filha da Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu O bicho aparece simplesmente Quebra teu pescoço Será que tá salvo o que eu fiz? Acho que não Voltei antes Ai meu Deus Essa sombra aqui Vamos ler a nota Só pra Aê Só pra constar Vai que precisa Nunca passei direto assim Vamos pegar direto essa pedra Meu Deus do céu Sai Deixa eu andar Ah não mano Pra lá Eu não vou dessa vez não Tem coisa pra lá Ah não Luz Olha o meu coração Disparando Mano Aqui do jogo Que isso Velho Depois dessa Eu vou até dar um Cagão Aqui nesse banheiro Mas tá vermelho Isso aqui Tá vermelho Isso aqui Será que tem alguma parte Aqui dentro? Velho Eu não tô vendo Nada disso Ah não mano Já me matou de novo Me matou de novo Galera Não Não Tá vermelhinho Clarinha A parte assim Não vai galera Não vai Porque a morte Não acerta Porra Que bizarro Vou passar direto Vou passar direto Vou pegar a pedra Tem coisa que é vermelho Mais forte Vocês tão vendo aqui né E tem coisa que é vermelho Mais claro Aff mano Tá Aqui a energia vai acabar Deixa eu vazar daqui mano Ó Aquele ali é um vermelho Mais clarinho Não é tão forte Quanto a pedra Mano Eu não vou ali Vai por mim Não vai nesses lugares Vermelhos Claro Senão Você tá ferrado mano Que isso Velho Parece que é a figura De uma mulher É isso Eu não sei Que é estranho Sério que é pra cá Vamos lá então Vamos lá então Tem hora que eu fico confuso O que que tá pegando O que que tá pegando Olha ali É a figura de uma mulher Ah meu Deus do céu Corre Não olhe para a sombra Ai Meu Deus do céu Eu não consigo correr galera Isso é o máximo que eu consigo andar Ah meu Deus Olha o som desse jogo Velho Essa musiquinha aqui Corre 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 Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Bom Mas a gente saiu aqui Na beirada de outra coisa Outro lugar Ok Então né Puta que pariu Você tá louco Ai maluco Como assim Ah é aqui É subindo aqui Derdei Vamos lá Ah aqui tem uma área bizarra Me lembrei desse trecho aqui A gente vai meio Like a Indiana Jones Agora Olha que bizarro Galera A visão que a gente tem Simplesmente Vira e corre Não tem como escapar disso Só que a gente não morre né Vamos subir de novo Vamos lá Espero que vocês estejam gostando Do gameplay Galera E olha Recomendo assistir com o quarto Um pouco escuro Porque o jogo é bem escuro Por mais que eu possa Tentar clarear aí Pra vocês A edição do vídeo Mas Ele é bem escuro mesmo Não tenho muito o que fazer não Bora mano Bora Até o ano que dá umas Falhadas nos passos aqui Que Parece que ele tá realmente Muito apavorado E eu tô curioso Pra zerar esse joguinho aqui Galera Ele parece não ser muito longo E eu quero saber o desenrolar Da história aqui Se o cara consegue Visitar a mãe dele Ou se realmente Ele morre de qualquer jeito Pô Muito legal Muito legal mano Muito medonho isso aqui Bom Tem uma parte vermelha aqui Deixa eu só conferir A peça de corpo Senão eu já nem ia lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei Peguei Olha o tronco Olha Essas caixas aqui O negócio pega Mano Eu nem vou ali Nessas caixas não Vou descer direto É o que eu recomendo Pra vocês Parece que Tivemos um save game Desce rápido Cara Ai Tem um desmoronamento Aqui Desce Como assim Ele gritou Deve ter doído Alguma coisa Aqui Saímos na cabaninha De novo Mano Uma nova passagem Se abriu O louco Mano Sabe esse chiadinho De interferência Me lembra muito Fear Cara Muito Não é possível Paz Nossa Mano O que foi isso Rapaz Eu hein Vamos sair daqui Vamos sair daqui Que tinha novas trilhas Né Então vamos Vamos ver O que a gente pode fazer Aqui Essa pedra Véi Essa pedra Essa pedra aqui Não é do bem Não O que que é isso Aqui tem outro caminho Vamos pelo caminho Do meio Aqui então Vamos lá O caminho do meio Vamos encontrar A outra parte Que tem né Vamos lá Ai eu não posso Não posso Não posso Precisa de mais itens Precisa de mais itens Precisa de mais itens Caramba E eu não vou Passar por aquela pedra Galera Essa pedra aqui Ela tá me cheirando Oi Aqui Pula Cerca Ah mano Chega até Dá uma certa Falta de ar Da tensão Que eu fico Esse aqui É o meu carro Ai carai Acho que não é meu carro Não né Não tem como ser Meu carro Não vai ser meu carro Vamos sair daqui Poxa vida galera Bem eu acho que eu vou pegar Só mais um item E já vou finalizar o jogo Porque senão fica O gameplay Ai Se não fica muito Grande galera E acho que fica sem graça Pra vocês assistirem aí Mas se quiser eu posso Continuar da onde eu parei Aqui ok Vamos lá então Ai meu Deus Olha a neblina Como assim Ixi Eu tô na água Um pântano aqui Puts Esgrila Tô escutando passos Que isso Essa bolinha aqui Que estranho Ai a bolinha Tá se aproximando Morri Simplesmente Morri É difícil Véi Que isso Vamos por cima Vamos por cima Vamos por cima Ai eu não consigo passar aqui Vamos esses passos Caraca mano Eu tô agachado Eu tô agachado Pra tentar não fazer barulho Mas Sei lá hein É cair na água Do mesmo jeito Por cima Por cima Vamos por cima Vamos ficar quieto Vou morrer por essa bolinha de novo Ah morri Vapo mano O negócio é louco Bem galera Eu vou finalizar o jogo por aqui Acho que Essa parte aqui Eu não consigo passar De jeito nenhum Essa bolinha Sempre me mata Mas enfim Se vocês quiserem continuar Com certeza Eu vou tentar passar Dessa parte aqui Sem dúvidas E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do gameplay Peço que se gostaram Pessoal Olha o vídeo aí Positivamente Pra ajudar na divulgação do canal É sempre muito Muito gratificante Deixe o seu feedback aí Se você quer mesmo Que eu continue O gameplay Fazer uma série aqui desse jogo Pra gente ver o desvendado A história aqui né A gente Com certeza Eu vou fazer aí Eu vou trazer pra vocês Tá ok E sem mais É isso aí galera Se inscreve aí no canal Se é a primeira vez que você está assistindo Um vídeo aqui Um abraço então E até o próximo vídeo Será que eu consigo pegar esse A bolinha vazou A bolinha está vindo Em minha direção Sai pra lá a bolinha Fui galera